A River of Divine Imperfections é a primeira exposição individual do artista local Ernest Vann. É na verdade uma instalação, uma só peça, mas que contém inúmeros simbolismos e promete uma experiência espiritual. A CIDADE NO BRASIL e uma parte é sobre ação de healing. Eu sou inspirado por asciais religiosos de wall painting, então há também três elementos em wall painting. Isso é algo como a espelha, a idade e a ciber. Eu estava fazendo Thais antes, então eu gosto de um quadro, um quadro, um quadro. Mas isso é o wood. Primeiro eu peguei em branco, e depois eu coloco a árvore com a árvore. Eu não estou apenas desenhar com a buda, eu também estou desenhar diferentes tipos de gás, então eu acho que a religião, ou o que a humanidade quer, é tudo o mesmo. Eu estou interessado para a vida. Você está interessado para a vida? Você está interessado para a vida? Para mim, eu estou interessado em uma espiritualidade, e a nova age, ou algo assim. Então, eu não estou apenas em religião, mas estou interessado em pessoas. Eu realmente estou interessado para que eles possam algo bom para mim. Eles possam ter uma energia positiva para mim. Então, eu realmente faço algo aqui para outras pessoas. Então, eu coloco assim. Tchau. Tchau.